o guri tomando um refri como nos velhos tempos de road trip pelos estados unidos né pelo menos dessa vez não é um litro são 300 ml ah que delícia cara fala aí galera fim de semana a gente resolveu pegar o carro e conhecer algumas cidades mineiras pelo que a gente viu no youtube a galera curte muito cidadezinha pequena mineira então a gente vai conhecer três cidades hoje tiradentes são joão del rei e bichinho é da está caro quando você está pagando de pedágio só nessa viagem vai dar o todo uns 12 ou 16 reais não sei então ainda tá de boa lá se vão deseconomizar para poder comprar e aí guri como é que está essa estrada tá boa a estrada a qualidade da estrada é muito boa não tem buraco mas é um verdadeiro teste de paciência que não tem ponto de ultrapassagem muito caminhão e quando tem duas faixas é um dos três caminhões tentando ultrapassar ao mesmo tempo a gente está em um baileirozinho entre tiradentes e são joão a gente viu que é isso aqui a gente está em um baileirozinho entre tiradentes e são joão a gente viu que se tratava de uma reserva ambiental mas a gente ainda não sabe muita coisa sobre aqui a gente tem algumas quedas d'água aqui alguns possíveis dá pra nadar e pelo visto parte é bastante grande porque tem gente fazendo trilhas lá em cima outros do outro lado a gente está aqui em tiradentes para o trem via maior festival de cerveja artesanal de minas gerais essa é a décima sexta edição não não começou em 2012 tem cinco anos a primeira edição foi em 2012 nós estamos atualmente em 2017 então deve ser a quinta edição imaginou se for uma por ano e é isso aqui é o lance é você experimentar vários tipos de cerveja ao mesmo tempo a minha cerveja é gengibre e olha que coincidência não dá um caroço de ozeitona eu pedi num bar aí quando eu olhei o bar era de giro de fora eu saí de giro de fora pra tomar chocos de escorame pra tirar dentro e depois de passarmos por várias lojas de artesanato produtos de demolição esculturas etc a gente chegou ao primeiro ponto de parada aqui em bichinho que é o museu do automóvel da estrada real pode? pode, pode, pode esse aqui é o cartão postal de bichinho o distrito na verdade se chama vitoriano veloso e ele é um distrito de prados não é de tiradentes embora todo mundo que visite tiradentes tem que tirar pelo menos um turno pra visitar essa cidadezinha desse vilarejo o papel aqui é feito com bagaço da cama olha que bacana a nossa tem uma fabriquinha de papel artesanal que bacana tem essa marca atlântica lá e o automíquio né e assim também por causa da casa torta né porque ali é um programa mais infantil né sim então tem que ter certeza de necessidade do adulto às vezes ficar esperando a criança um pouquinho entendeu entendi eu mesmo minha filha quando eu vim pra cá ela fica brincando aí eu fico aqui essa aqui atrás é a igreja matriz de vitoriano veloso e ela fica fechada e assim como em muitas cidadezinhas pequenas aqui de minas as chaves ficam com o morador local então você tem que sair perguntando pra ver com quem que tá e achar a pessoa pra abrir a igreja pra você vitoriano veloso que é o nome atual dessa comunidade é uma homenagem ao mensageiro da Inconfidência que entre os castigos recebeu foi embora pra África e lá na África ele morreu então os restos mortais deles foram trazidos pra cá e hoje eles estão em ouro preto no museu da Inconfidência é muito comum nas igrejas barrocas, nas igrejas de minas que haja um cemitério bem atrás da matriz e aqui em Vichinho tem a gente tá aqui agora com o Expedito Expedito, conta pra gente o que você tá fazendo qual é o material que você tá usando então eu tô fazendo aqui uma mulher né aqui é a Pedra Sabão é o Aleijadinho que gostava muito da Pedra Sabão porque ela é uma pedra macia e ela escorrega por isso que ela chama esse nome Pedra Sabão esse é o nome mais conhecido como comercial né Pedra Sabão, nem eu sei o nome dessa pedra mas ela é conhecida como Pedra Sabão por causa das obras do Aleijadinho entendi e aí essas esculturas que você faz você vende aqui, tem outro lugar que você vende como é que é o... então hoje eu vendo aqui mesmo né eu já saí pra fora do país já morei na Europa morei em Portugal um ano mas você vende só aqui em Vichinho ou na região toda? não, mas mesmo aqui eu vendo pra todo o Brasil aqui as pessoas compram e levam pra fora ai que legal terei cavalo olha que perigo gente dirigindo a estrada com um cavalo ainda bem que não dá pra correr bom, agradecemos a audiência obrigado por terem assistido mais um vídeo nosso sobre Minas Gerais e se tiverem a ideia sobre outras cidades que vocês querem ver aqui no nosso canal do Youtube é só falar, manda um e-mail pra gente ou responde aqui nos comentários acompanhe a gente também no Facebook, no Instagram e agora no Pinterest e é isso bom resto de dia pra vocês agora a gente tem mais umas 3 horinhas de estrada até hoje fora e você pra chegar em casa a tempo de Faustão né valeu galera, um abraço e até mais isso aqui é suficiente pra você durante o final de semana? não? sim ou não? não 1, 2 presta atenção não é pra comer tudo de uma vez não, tá? ok? ok? não é pra comer tudo de uma vez não